O que é isso? É um marco redondo Uma dúzia de anos de casado São bodas de quê? Vou já ver isso Não sei, uma dúzia Uma dúzia de anos de casamento O que é que se passa? São bodas de seda Ou então bodas de onyx Onyx Onyx, 12 anos Isso foi o que ela exclamou quando o marido lhe deu a prenda Qual? O novo livro do homem que mordeu o cão Ela, onyx Não, a verdade é que não há publicação mais romântica Nas livrarias, casais leem e amam a seguir Desceste publicação mais romântica? Sim, sim, casais conseguem ler enquanto amam E há um problema que vocês não sabem A tinta usada nas páginas do livro É afrodisíaca É extraída de uma planta Que só existe Na ilha de Caraca Ia sendo, ia sendo Ias fazendo o 2-0 Punga Ias fazendo o 2-0 agora Ia? O que é que eu disse? Com o início da ilha Caraca, está a punca? Não, foi Houve uma pausa Ou uma pausa Depois das duas tomas as sílabas Pois, tens razão Tens razão Como é que se chama a ilha? Desculpa nisto Caraca, está a punca O quê? O meu livro a ser oferecido como presente romântico de 12 anos de matrimónio Sou o Nicolas Sparks, da Maluquice Bom, enquanto o Euro ao Milhões continua sem ser reclamado O que é que se passa? O que é que se passa com a pessoa? Eu tenho uma teoria sobre isto Não quero dizer A minha teoria é que o vencedor caiu para o lado com a emoção E está para aí tombado a um canto A apodrecer Eu gostaria de vos falar da pessoa que todos os meses ganha um Euro ao Milhões É o ordenado dela Esta é a pessoa com o maior ordenado do mundo Chama-se Martin Rothblatt É a executiva mais bem paga do mundo O que esta senhora vê entrar todo o fim do mês na conta bancária dela É o seguinte E agarrem-se bem O que esta senhora vê entrar todo o fim do mês na conta bancária 23 milhões de euros! O que? É o salário dela Está bem, mas olha a fortuna IRS Eu não queria Eu não queria isso 23 milhões de euros é o salário dela Cerca de 300 milhões de euros por ano Ela é a presidente da companhia farmacêutica United Therapeutics Como é que se chama a companhia? United Therapeutics Nunca foi Uma rádio lá Uma rádio para as farmácias, olha É lá que está o dinheiro Na farmácia Nós devíamos abrir uma Eu fazia logo uma música de sabor chilo É isso É isso Esta senhora de cada vez que surge um ébola Ou coisa do género Ela faz Uhul E esfrega as mãos de contentamento Mas quer dizer que ela Espera aí Nas férias e no Natal Leva para casa Nem faças essa conta Eu não tinha pensado nisso Nem Eu não tinha pensado nisso Ah, coitada, não é? Mas depois, claro, ela não pode Estou a imaginar ela a dizer Caramba, ainda não depositaram o 13º mês Como é possível? Mas ela depois não pode dar presentes normais Quer dizer, todas as pessoas sabem quanto é que ela serve Azar Olha, pá, sim, é impossível Ela Toma lá um cheque de disco Mas também podes comprar um livro Uma caixa de Ferrer Rocher Comprei ali um livro Isso, isso, isso Que agora estão mais frescos Pois é, porque agora acabou o verão, não é? Mas são Ferrer Rocher Debroados a oiro A oiro mesmo Bom, com um ordenado mensal de 23 milhões de euros Deve perder-se completamente o gozo de ganhar dinheiro Eu acho que uma pessoa Não sei Deixa-me experimentar primeiro Uma pessoa que ganha um ordenado mensal de 23 milhões Deve achar piada é quando perde dinheiro Tipo Que divertido e pintoresco O meu contabilista desviou-me 10 milhões Quando isto acontece a estas pessoas Eles não despedem os contabilistas Divertido e pintoresco Não, eles não despedem os contabilistas Fazem só tipo uma reprimenda verbal Tipo, mal o contabilista Ai, 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 ai E depois falam Então, mas não despedes Não, não foram só 10 milhões que eles viam Coitado Não é o fim do mundo Bom, a própria Martina Dizem em entrevistas Que o que ela ganha É como se fosse a lutaria todos os meses Imaginem A certeza de que vos saia à sorte grande Todo o fim do mês É o que esta senhora ganha É o que esta senhora ganha Agora Algo de interessante Nem sempre ela foi senhora Martina nasceu homem Nasceu com o nome Martina E ainda homem Casou com uma mulher E foi há 30 anos Casou com Bina Aspen Casou com a Bina? É, dona Bina, sim E teve filhos Teve filhos com ela Quatro filhos Já têm netos e tudo A parte mais interessante Agora que Martina é mulher Agora que Martina é Martine Ele ou ela Continua casado com a mesma mulher 30 anos depois Isto é fenomenal E eu acho que isto só se consegue Com um ordenado de 23 milhões por mês Porque eu consigo imaginar A esposa de Martina dizer É, mas querida Eu tenho uma coisa para confessar Eu cheguei à conclusão De que eu gosto de mulheres E por isso vou ter de deixar Estás louca? Não deixas nada? Eu passo a ser uma mulher Deixa-me só apanhar livros de cheques E dou um salto à clínica Já lá embaixo Tinha uma sorte Alucinante Existiu uma clínica logo ali Claro, mas também foi uma sorte Claro que sim Isto é alucinante Numa recente entrevista Martina conta Que quando decidiu passar a ser mulher Um dos filhos perguntou-lhe Tu ainda vais ser o meu pai? Ao que eu Que ainda era ele Na altura respondeu Sim, eu ainda vou ser o teu pai Só que vou mudar fisicamente Assim, tipo borboleta E eu gostava de pensar Que depois disto O miúdo lhe disse Vais ficar com asas E andar sempre de volta Dos candeeiros acesos? Mas não consta Que a conversa tenha seguido esse rumo Pá caramba Eu acho que com 23 milhões de euros por mês Martina não deve ficar por aqui Para uma pessoa que ganha isto Mudar de sexo Deve ser só o começo Eu acho Eu acho que ela está em condições Não só de mudar de sexo Como de enxertar nela Coisas como uma antena Ou uma cauda Ou uma antena Que é uma cauda Eu acho que ela pode passar A ter rodas na planta dos pés 23 milhões de euros por mês Para uma pessoa assim O céu não é o limite O limite É qualquer coisa que está Para cima do céu Esta pessoa Se alguém lhe diz Você devia comprar Uma moradia na lua O que ela vai responder é Não está maluco Vou agora viver para os suburbios 23 milhões por mês Vocês acham Está aqui uma frase Que me sugeriram Para dizer logo no programa da Bola TV Que é Finalmente com o Luís Duque Parece que a liga Poderá agora ter um rumo Será preciso que eu concordasse O homem que mordeu É uma oferta a Home's Place Cumpre os seus objetivos O homem que mordeu Eu vi logo pela garra do pés E esta frase A seleção está em remodelação tática Por causa de quem? Isso não sei Está claro que sabes Cantaste comigo Ah, Fernando Só por isso é que não A forma ausente Ah, sim, Fernando Sim, Fernando Aquilo que me obrigaste a fazer Não vais para lá cantar Oh, canta Cada vez que se fala De Fernando Sérgio Nesse debate na Bola TV Ele diz Fernando Não, não, não Dizemos a parte dele Fernando Santos E parece o Marco É o nosso Olha, vocês deram uma dica Que há pessoas que estão a questionar E eu gostava Que tivessem atenção a isto Pedro Dias diz Não consigo perceber A frase do Talisca Eu publiquei a folha Em que tomei nota Das vossas dicas Qual era a frase? O Talisca vindo De uma realidade diferente Ele não consegue perceber Não consegue perceber É a tua letra Vê lá Não consegue perceber a frase Mas eu tenho que fundamentar isto Porque se me dizem Como assim uma realidade É a tua letra Lê lá a frase O Talisca vindo De uma realidade diferente Da nossa Está a aprender depressa Uma realidade diferente Porque ele jogava No futebol brasileiro Onde não era Obrigado a defender tanto Ah, ok, ok E ele aqui Com o Jorge Jesus Está numa posição Está a defender imenso Cala-te, cala-te Ele está muito bem Está muito bem E ele agora Com o Jorge Jesus No Benfica Está com uma tática E com umas movimentações Que ele não estava habituado Muito bem É só isso Muito bem É isso mesmo Já sabem que podem deixar Mais dicas de frase Para eu dizer Eu sou um papagaio Nas vossas mãos Olha, pode dizer mais uma Parece que Jorge Jesus De vez em quando Se esquece Que pode fazer Três substituições Parece Que até a caneta Já está a ficar a gasta Ah, também pode dizer Essa Esquece Esquece o que? De fazer três substituições Que pode fazer Para quebrar o gelo Podes dizer Então o que será feito Roger Milá Três Será que vou começar por essa? Não Mas só assim para quebrar o gelo Será feito De Roger Milá Olha, tu assim que souberes Quando é que esse programa dá Tu o avisas às pessoas Porque Vais estar a representar muita gente Milá Milá é com dois lês? É com dois lês Sabes quem era Roger Milá? Não vale a pena Arrisca Arrisca Era um avançado Para ir De craca-tapunga Comercial